Vamos dando início aqui a nossa entrevista com essa banda que não envelhece, esta banda que não tem cabelo branco, só tem um que tá ficando careca, cumprimento aqui, começando por ele, Paulinho, Beto, Rato, Sandra, Ana e o Max, que é agregado à família. Eu vou pedir pra Sandra, que já tá perto do microfone 2, chega mais pra pertinho aqui todo mundo, vamos falar da história, então o Rato fala, a história dessa família. A história dessa família, bom, a história dessa família, ela começou musicalmente lá na década, no período de 70, né, com o Paulinho, final de 70 ali com o Paulinho e o Beto, aliás o Beto, ontem ele explicou muito bem, até prefiro que vocês tomem a frente da história, Paulinho, quer falar a história aí? A história da família, chega o microfone mais perto de você, aí vira ele pra você também, que ele tá virado pra lá, só girar. Beleza. Aí. Isso. Então, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Otávio. Bom, o início da banda, do grupo Mirage, na verdade, se deu mais ou menos por volta de 1979. Ah. 78, eu e o Beto começamos a tocar, sozinhos cantamos em alguns shows de calor aqui na região mesmo, chegamos inclusive a cantar numa apresentação de Chacrinha aqui em Itajubá. Ah. Já em anos. Ó. Isso em 78, se eu não me engano, né? A Ana, a Sandra, depois participou também de alguns concursos de calor, aí a Ana foi, aos poucos, os irmãos foram crescendo, a Ana ainda muito novinha, 7, 8 anos de idade. E chegou em 79, a gente já tava começando a fazer algumas coisas juntos, assim, cantar ali no Asilo dos Herbes, aqui no Asilo? Sim. Chacrinha em família. Hum. Aí sim, em 1980, a gente fez uma primeira apresentação em grupo com a família toda na festa da Batata de Maria da Fé, na festa de agosto. Sim. Maria da Fé já com, só a formação, só com os irmãos. A essa altura o César já estava tocando bateria, o Reginaldo cantava e a Ana Sandra cantava, eu tocava baixo nessa época e o Beto tocando guitarra, não era isso? Isso foi o embrião, realmente, do que virou depois, em 1981, no final, a gente entendeu o grupo Miragem. A gente colocou um elemento a mais, o Johnny, que era uma guitarrista, começamos a tocar Beatles e etc. E a partir daí, então, fundamos o Miragem. Pois é, o Miragem, ele, originalmente, o forte dele era o repertório dos Beatles. É, o, a gente... Aliás, todo mundo fazia isso, né? Sim, o que acontece, eu era Beatle maníaco. Sim. Muito Beatle maníaco. Cabeludo também. Hã? Aquelas coisas, cabeludo também. Tinha cabeludo lá, isso aí, né? Naquele, bons tempos, né? Na verdade. Eu nem lembro disso mais. Mas, então, e aí sim, a gente gostava muito também do que estava bombando na época, 14 Beatles, que era uma influência grande, né, dos Beatles. E a gente começou, realmente, com uma bandinha ali tocando Beatles, mas na primeira apresentação a gente já acrescentou um tanto de coisa. 14 Beatles, Itali, Cold Song, as coisas que estavam nacionais, principalmente, bombando na época. Mas, além, lógico, de Beatles, aí, Zé Armalho e outras coisas. Ah, Ana Paula cantava umas músicas da Nica Costa também, que estava bombando na época, né, que estava fazendo sucesso na época. E aí sim. Agora, você, é uma família grande, todo mundo toca. Sim. Eu pergunto, ô Sandra, como é que é a escolha de repertório? Geralmente, a escolha de repertório fica mais a critério do Paulo, que sempre foi nosso arranjador. Ditador, né? Mais velho, né? Não tem carona de carro, não vai para a balada, aquelas coisas. Hoje tem ensaio. Hoje tem ensaio. Olha a hora. E ele, ele ficava, né, nessa parte de fazer os arranjos das músicas também, preparar os vocais. E meio que ficava com ele isso aí. Qual é a diferença de idade entre o mais velho e o mais novo, o Paulo? Eu sou o mais novo. Sim, o mais novo. Sabe, não. E o mais velho tem... Eu sou eu, 54 anos. Quanto anos tem? 47. 47 para 54. Não, não precisa fazer o pessoal ficar se entregando também. Não é? Nós estamos ao vivo aqui no Facebook. A diferença, na verdade, são 44, César e 37 anos. Que são... Ó, 35. Bom, mas ou seja, ou seja, são épocas, são épocas musicais distintas, né? Cada um... Por isso que eu fiz a pergunta, se há um tirano que diz assim, vamos tocar isso, ou se é uma coisa democrática. Então eu já vi que democrático não é. Eu falei até no outro programa, mas democraticamente eu empunho o repertório e... É, isso é justo, isso é justo. Então nós vamos ouvir... O show vai acontecer quando o... Amanhã, deixa até... Nesse sábado. É, exato. Amanhã, do Espaço Cisarte, a partir das 10 da noite. O nosso catar está às 9, mas na verdade a gente deve começar o evento com vídeos e música mecânica a partir das 10 da noite. E aí sim, a gente vai até esperar um pouquinho o show do Vagnetismo, terminar... É, dá essa colher de chá para ele, por favor. É, né? Dá uma colher de chá para o cara. Vamos só para o público ir lá, curtir o Vagnetismo, para depois poder curtir a gente. Beleza. É, inclusive várias pessoas, conhecidas, amigas que gostam da banda e que naquela época curtiam muito o Miragem, né? Vão estar presentes no Vagnetismo e garantiram presença com a gente. Vamos, vamos... Já estamos fazendo muito jabá para o Vagnetismo aqui. Tá bom. Daqui a pouco você vai dar o horário... Aliás, ontem foi muito bacana que a gente recebeu o produtor do show aqui, do Sentinelo, do quarteto. A gente fez um programa também dedicado a isso e a gente fica muito feliz de estar podendo aqui, usando o espaço da Panorama aqui no Conexão, dedicado à cultura, à música, né? E a boa qualidade do pessoal daqui de Itajubá, da nossa região aqui de Minas Gerais. Parando de engabelação, nós vamos ouvir o Cue agora. Aliás, já passando o microfone ali para a Sandra e para a Ana, por favor. Isso. Bota na posição original que ele está, a posição de... Isso. E vira para vocês. A luz azul... Isso aí. Viu? Aprendeu, Paulo? É sim, Sandra. Valeu, obrigado. Já fiz um curso de radialista. Ah, logo vi. Vamos lá? Vamos ouvir o quê? Coleta a som aí, então? Vai. Perceba? Lega. E o disparo. Música 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 Aqui ninguém mais ficará depois do sol, no final será o que não sei, mas será. Tudo demais, nem o bem, nem o mal, só o brilho calmo desta luz. O planeta calmo será terra. O planeta calmo será terra. O planeta sonho será terra. E lá no fim daquele mar, a minha estrela vai se apagar. Como brilhar. Como brilhar. Como brilhou fogo solto no caos. Aqui também é bom lugar de se viver. Bom lugar será o que não sei, mas será algo a fazer. Bem melhor que a canção. Bem melhor que a canção, mais bonita que alguém lembrar. A agonia será terra. A dissonância será bela. E lá no fim daquele mar. E lá no fim daquele azul, os meus acordes vão terminar. Não haverá outro som pelo ar. O planeta sonho será terra. O planeta sonho será terra. A dissonância será bela. E lá no fim daquele mar. E lá no fim daquele mar. A minha estrela vai se apagar. Como brilhou fogo solto no caos. 90 pour noagi si. E a sense deomo e não marriageuos. O volume do estado доллар. O microfone pra mim é maravilhoso. Essa é uma pequena palinha do que nós vamos ter lá. Quanto tempo de show? Por volta de duas horas e meia... É... então podemos tocar mais. Más uma porta gratis aqui no programa. Vamos ouvir o quê? Vamos a uma da cor do som, então, da mesma época. Vamos ouvir o quê? 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 Por favor, a gente não pode... Vamos cantar o B do Equilibriza? Ou como nossos pais, então? Vamos ser? Vamos como nossos pais? A gente fazia essa música, inclusive, que a Ana vai cantar aqui, ó. Fazendo... Não, o Miragem, não. O Miragem, não. O Miragem, não. Mas a gente cantava... A gente tocava muito no bar cultural também. Sim. Né? Principalmente eu e a Ana. E aí, assim, a gente colocou algumas coisas dessa outra fase que a gente foi evoluindo musicalmente, não que o que a gente tocava era ruim. A gente foi fazendo outras coisas também. Aí eu pedi pra Ana cantar pra gente uma coisa que ela cantava muito no bar cultural na época. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Não quero lhe falar, meu grande amor, as coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor do sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer planta é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Amigo na esquina Eles venceram o sinal tá fechado Pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Eu vou ficar lá na cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo o vívido ao vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Já faz tempo eu vi você na rua Bater no vento Gente jovem reunida Na parede da memória Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Pais Ah, muito bem! Só aproveitando a música Sensacional! Ressaltar a importância dos nossos pais em tudo, né? É verdade, é verdade A nossa mãe pediu até pra lembrar Que quantas vezes ela levava a Ana Paula no colo Ela tá ouvindo, então ela pediu Então eu tenho o que falar Pra lembrar E esse show também a gente tá aproveitando Pra fazer uma grande homenagem ao nosso pai Que ele foi nosso grande empresário Nosso motorista O nosso iluminador às vezes O nosso contador Na hora das brigas da divisão da grana em casa Então assim Essa música fala muito disso, né? Que ainda somos e vivemos como nossos pais E a gente tá fazendo A gente faz homenagem também Porque ele tá comemorando oitentinho, né? Oitenta anos Oito ponto zero E sem ele Nós não estaríamos aqui sem ela Sem eles, né? É claro E ele foi um grande incentivador Pra que essa banda acontecesse E ele baba na frente do palco igual doido Ainda Com todos os motivos, né? Então, o Paulinho Ô Sandra Só pra repetir Espaço Fizarte Sabadão Isso Às vinte e duas A partir das vinte e duas horas A gente já vai Maria e Itajubá Maria da Fé Quilômetro doze e meio Você precisa da venda online Onde é? Central de eventos Central de eventos www.centraldozeventos.com.br Você pesquisa pro show Miragem e Som Miragem e Som Também nos pontos fixos Poderoso Açaí Five Star E Matos Calçados Agora, vai ter ingresso vendendo na hora? Sim Também Beleza Gentem Foi uma grande emoção Eu só quero aproveitar o gancho e a apresentação Eu sou fã da minha irmã E não só elogiar o trabalho dela Você não devia falar porque você não trouxe a sua bateria Mas tudo bem Mas aproveitar a grande audiência do seu programa, Otávio E aproveitar e dizer que a Ana Paula Nós viemos aqui divulgar o show de amanhã Mas a Ana foi convidada a fazer uma apresentação Hoje lá no Jazz Café Olha No pós-miragem Todos de alguma forma continuaram envolvidos com a música Mas a Ana é a grande profissional da família Tem uma carreira de sucesso lá no sul Na cidade de Curitiba e toda a região Ela foi uma participante em 2005 do prêmio Visa de Música Foi muito bem colocada É a terapeuta da voz Então tem todo um envolvimento profissional mesmo E vai fazer uma grande apresentação hoje no Jazz Café Ana Paula, por favor Ana Paula, por favor Pois é, aproveitar pra falar Eu vou estar com o Mar Fontes ali no Jazz Café Está pessimamente acompanhada para começar a história O Mar Fontes Jr. O Mar Fontes Jr. O Mar Fontes Jr. E aí? Bacana esse encontro também Ele tem um projeto com as mulheres, muito bacana Então você entrou nessa barca também É, foi o Mar Fontes Jr. Vamos combinar alguma coisa Legal Coincidiu com isso e a gente vai fazer No Jazz Café a que horas? Às 22 horas Às 22 horas Bastante música brasileira Chico Buarque O Mar Fontes Jr. O Mar Fontes Jr. E o César E o César O Mar Fontes Jr. 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 O Mar Fontes Jr.